13.975 foi a pontuação dela no primeiro salto foi para o seu segundo e último salto sobre a mesa que maravilha, hein? na expressão do rosto, no sorriso da Daniela Ecolico dá para você perceber e a Andrea vai poder dizer para a gente com muito mais clareza, como foi o salto, Andrea? excelente, Daniela entra de meia volta para o cavalo faz um mortal na saída com meia volta também é um salto que tem um valor de dificuldade alto